Na estrada nacional que liga a cidade da Praia Otarrafal, a pouco mais de uma hora de carro, via o litoral da Ilha de Santiago, fica a beia de Mangue das Sete Ribeiras, no município de Calheta de São Miguel, em Cabo Verde. Foi aqui que Emanuel Moreira, professor de Educação Artística do 2º ciclo, se refugiou numa gruta quando em 2021 foi obrigado a ficar em casa, devido à pandemia de Covid-19. E foi também aqui que, depois de sete meses de intenso trabalho, construiu uma pensão em um restaurante que abriram em 15 de janeiro último. Com o nome de Grutas dos Amores, já está a atrair muitos curiosos para a Bahia, que é classificada como Monumento Natural de Interesse Paisagístico e Geológico pela Câmara Municipal de Calheta de São Miguel. Foi em plena pandemia, nos primeiros dias da pandemia, quando todo mundo ficou em casa, eu também como professor e empresário. Tivemos uma paragem brusca e eu fiquei um pouco incomodado, eu vim na praia que eu venho sempre tomar banho, eu vim para o espaço que estava praticamente abandonado, eu disse, não, vou começar a trabalhar ali. Coloquei todas as minhas economias aqui, para ver se mais tarde eu posso alcançar algum objetivo, mas ainda estou à espera, estou a contar com o apoio de algumas instituições, tanto do Estado como das outras organizações, no sentido de ajudar, sobretudo com a proteção das rochas. A ousadia de Emanuel Moreira, mais conhecido por Kim, foi vista com alguma desconfiança. No início houve alguma crítica das pessoas porque a água não dava o suficiente para a comunidade e também para a prática de horta regadio. Então nós organizamos, fizemos uma limpeza do poço e a partir dali não houve problemas de água. A água passou a ser suficiente, tanto para a horta como para a comunidade. Com três quartos revestidos de madeira no exterior, o que impressiona mais são os rochedos no interior, a frescura que dispensar condicionado e a simplicidade num autêntico contacto com a natureza. Mas tudo o resto é igual a um quarto normal. Eu sou professor de educação artística, eu gosto de arte e sobretudo eu gosto e adoro trabalhar com madeiras. Nós trabalhámos a casa, chamou bastante a atenção das comunidades. Muitas pessoas começaram a parar, a perguntar o que é que está a surgir ali. Depois eu vi para o outro espaço e disse, não, vou dar continuidade. Dá para construir mais quartos aqui. Vou fazer uma pequena aldeia. Podes ver que a rocha é suta e qualquer pedra que pode cair neste momento cai na horta. E a parte da gruta está muito bem protegida. E a parte da restauração. Já fiz a primeira parte da cobertura. Respetivo para o futuro, eu creio que o quarto que nós temos não vai chegar. É o turismo ecológico. Um turismo diferente. Apesar de que temos praia de mar ali, mas o turismo de montanha, da natureza, do espaço verde. Isso que nós queremos mais proporcionar aqui. A Bahia foi utilizada como um dos principais portos abastecedores da Zona Norte do Conselho, a partir de uma praia que continua a servir de ancoradouro dos botes locais que abastecem o restaurante da pensão. Em quase quatro meses, a pensão já recebeu cerca de 50 hóspedes e entre pensão e restaurante já são mais de mil. Além da vista deslumbrante na Bahia, as especialidades da casa são os produtos locais peixe e marisco. Obrigado. 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 Obrigado.